Olha a tia Simone aqui de novo, quem ouviu a historinha com a tia Fernanda lá no canal da escola? Foi gostoso, não foi? Uma delícia ouvir a historinha da tia Fernanda e espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, para fazer um final bem legal, a tia Simone trouxe para vocês o desenho do gato. E lá no kit de vocês, vocês também vão receber essa imagem do gato e você vai poder fazer uma criatividade, usar sua imaginação e fazer o que você quiser com o gato. E a tia Simone trouxe aqui papéis de todas as coisas. Eu vou fazer uma colagem no gato, você pode fazer colagem, pintura, o que você quiser, tá bom? Depende do seu material que você tiver em casa. Primeiro, a tia Simone vai fazer o olho do gato, tá bom? Você também vai fazer no seu gato aí. O focinho do gato, combinado? Vou fazer com o pincel, vou fazer com o pincel para poder ficar mais escuro. Vou fazer aqui. Então eu vou lá Vou fazer o olho do gato Tá? Com o pincel preto O focinho do gato Tá bom? Vou pintar Tá? Gato tem bigode, não tem gente? Vamos fazer um bigode também no gatinho Agora Vou usar também cola Tá bom? Vou fazer uma colagem no meu gatinho Vou passar cola nele todo Tá? E na história Fala-se que o gato era Xadrez, né? Então vamos usar De todas as cores Para ele realmente ficar bem colorido Vou usar bem Bastante papel colorido Você pode usar o que você quiser Espero que vocês tenham gostado Da historinha com a Tia Fernanda Né? Muito legal Passar mais cola aqui Que tem muito pouca cola Descola Descola Pronto 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 Olha aqui o meu gato Como ficou Espero que vocês tenham gostado Do gato da Tia Simone E vocês caprichem no gatinho de vocês Tá bom? Quero ver depois dessa atividade Como ficou Beijos Tchau 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 Tchau